E essa moto ela tava com a corrente muito folgada mesmo esticando aqui ó o rabichinho ao máximo ela ficava folgada aí eu descobri que é porque o peãozinho aqui ó já tava gasto então quando ele tá gasto a corrente tende a ficar mais frouxa mas a corrente tá boa é que a corrente ainda roda muito o que eu fiz eu tô trocando tô colocando um outro que é um pião mais novo esse daqui é o de 15 dentes aí eu vou colocar um de 17 você quer um pouquinho maior a moto vai andar mais poderia colocar também de 15 só que eu tô preferindo colocar um de 17 fazer experiência esse pião aqui é da nxr nxr 150 do ano de 2005 2008 vou colocar esse aqui fazer o teste e ver como que vai dar o que vai dar né E aí